Gravezinho Moral de Ilhéus Bahia Pra mim fazer feliz Pra ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo fácil Seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo Dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto Do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não festa Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo fácil Seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo Dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto Do que já fiz por você Eu pago pra ver Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não festa Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não festa Vou procurar alguém pra me fazer feliz Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar 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 Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração me fez chorar E me deixou no pego sem saída E não pede perdão Estou indo embora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração me fez chorar E me deixou no pego sem saída Estou indo embora 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 Vou usar o que aprendi de tudo isso, tenta ser feliz Vou usar o que aprendi de tudo isso, tenta ser feliz Foram tantas indiretas, eu nem percebi Que o amor da minha vida sempre esteve aqui Quem ouvia as minhas queixas, nunca me dizia não Nunca disse se eu estava no seu coração Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma passei Quando eu me olhava de um jeito, mas se controlava E eu sabia que vazio seu coração estava Dividimos confidências e até alguns segredos Tive o seu coração na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma passei Guardei E agora como filme o passado assisto Quando batia a saudade Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque quis Eu perdi você, não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei Ganhei De alguma forma passei Tua dor Tua dor Tanto eu amei Tanto eu amei Mulher que eu sempre desejei Fui infiel, não fui capaz Volte e devolvo a minha paz Caí no jogo, sedução Fiquei te devendo explicação Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Vim pedir o teu perdão Sei que errei Arrependida agora eu choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Vim pedir o teu perdão Sei que errei Arrependida agora eu choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Eu sinto sua falta com certeza Voltei cartaz na mesa Revelando o meu gostar É um puro sentimento, amor Vivo como sonho Vivo como sonhador Vivo como sonhador Vivo como sonhador A te esperar Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Vivo como sonhador 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 Conformulador Infiel não fui capaz, volte e devolva a minha paz, caí no jogo, sedução, fiquei te devendo explicação. Oh, tive em tudo em minhas mãos, mas falhei, vim pedir o teu perdão, sei que errei, tô arrependido, agora choro, lágrimas caindo, veja que eu imploro. Oh, tive em tudo em minhas mãos, mas falhei, vim pedir o teu perdão, sei que errei, tô arrependido, agora choro, lágrimas caindo, veja que eu imploro. Eu, sinto sua falta com certeza, botei cartaz na mesa, revelando o meu gostar, é o puro sentimento, amor, vivo como um sonhador, a te esperar. Oh, tive em tudo em minhas mãos, mas falhei, vim pedir o teu perdão, sei que errei, tô arrependido, agora choro, lágrimas caindo, veja que eu imploro. Oh, tive em tudo em minhas mãos, mas falhei, vim pedir o teu perdão, sei que errei, tô arrependido, agora choro, lágrimas caindo, Veja que eu imploro. Obrigado, Pablo! Valeu, Tatal! Estamos juntos! Eu vou arrochando com você, meu irmão! Pense, Pense o corpo Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E um chão de flores vai virando espinho E um chão de flores vai virando espinho E chora E chora De saudade De vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar Repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder De mudar Um grande amor não pode acabar assim Quando alguém resolve ir embora Quando alguém resolve ir embora E um chão de flores vai virando espinho E um chão de flores vai virando espinho E chora E chora De saudade De vontade De vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar Repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer Você hoje tem a chance de querer E o poder De mudar Um grande amor não pode acabar assim Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar Repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer Você hoje tem a chance de querer E o poder De mudar Um grande amor não pode acabar assim Será que você não entende Que o nosso amor move o mundo E quando você me abandona O tempo não quer correr Os rios se desmancham em lágrimas O mar recolhe suas ondas O arco-íris se esconde Para até de chover A força da nossa paixão Como é que gira o planeta Um grande amor assim Jamais pode se desfazer Volte pra corrigir o teu erro Pois o mundo parou E a culpada de tudo é você A lua falou que não vai mais sair O sol me falou que não vai mais brilhar O céu me falou que não vai exibir as estrelas As nuvens não querem mais se deslocar Os rios não vão mais deságua no mar O mundo só vai reagir quando você voltar Será que você não entende Que o nosso amor move o mundo E quando você me abandona O tempo não quer correr Os rios se desmancham em lágrimas O mar recolhe suas ondas O arco-íris se esconde Para até de chover A força da nossa paixão É que gira o planeta Um grande amor assim Jamais pode se desfazer Volte pra corrigir o teu erro Pois o mundo parou E a culpada de tudo é você A lua falou que não vai mais sair O sol me falou que não vai mais brilhar O céu me falou que não vai exibir as estrelas As nuvens não querem mais se deslocar Os rios não vão mais deságua no mar O mundo só vai reagir quando você voltar O mundo só vai reagir quando você voltar A lua falou que não vai mais sair O sol me falou que não vai mais brilhar O céu me falou que não vai exibir as estrelas As nuvens não querem mais se deslocar Os rios não vão mais deságua no mar O mundo só vai reagir quando você voltar E a galera cantando com a gente assim Simbom Beijão pra você Eu sei muito tarde Não é hora de chegar Sei que estava me esperando pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho Em um bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa E junto à mesa me sentei Quando ouvi alguém dizer Se não te ver Se não te tenho ao lado meu Foi aí que eu conheci um amigo seu Canta ajuda assim Eu ouvi toda conversa Eu não pensava ouvir Eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde Minha razão porque você me perdeu É que hoje É que hoje eu conheci Um amigo seu Cadê a mãozinha pra cima? Assim tá bonita! Eu sei é muito tarde Não é hora de chegar Sei que eu estava esperando Pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu saí do meu trabalho Eu saí do meu trabalho Em um bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa Me sentei Quando ouvi alguém dizer Quem não me tem Ao lado a ver É que hoje Eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda a conversa Que eu não pensava ouvir jamais E descobri E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora Agora é tarde E a razão Por que você me perdeu É que hoje Eu conheci Um amigo seu E a razão Que você me perdeu Eu conheci Eu conheci E a razão Que eu conheci E a razão É que hoje Vai tomar Eu conheci E a razão É que hoje Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida Sem destino, sem destino Baby, baby, baby Sofro, sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro Papo E eu aqui com a minha dor Sonho e choro Baby, 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 baby Sofro, sonho e choro Baby, 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 baby Oh, baby, baby Oh, baby, baby Te adoro Baby, baby, baby Sofro, sonho e choro Baby, 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 baby Baby, 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 baby Se inscreva no canal. 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 E... 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 Juntos... Contemplar... E... 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 Nasci na minha vida e tirar a cor Causa dor, olha o estrago que você deixou Meu coração tá em processo de reconstrução Não toca, dá um tempo pra eu me recuperar Dá um tempo pra que eu possa me curar Não vou mentir, não está sendo fácil Não vou negar que estou em pedaços Na boa, ferida se tocar demais magoa É que na pele já dói e não sara Imagina a cicatriz na alma Causa dor, como pode alguém que um dia eu chamei de amor Chega assim na minha vida e tirar a cor Causa dor, olha o estrago que você deixou Causa dor, como pode alguém que um dia eu chamei de amor Chega assim na minha vida e tirar a cor Causa dor, olha o estrago que você deixou Causa dor, como pode alguém que um dia eu chamei de amor Chega assim na minha vida e tirar a cor Causa dor, olha o estrago que você deixou Causa dor, causa dor, como pode alguém que um dia eu chamei de amor Chega assim na minha vida e tirar a cor Causa dor, olha o estrago que você deixou Causa dor, olha o estrago que você deixou Causa dor, olha o estrago que você deixou Suscríbete Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Apoio Basquina, apoio Basquina Apoio Basquina, apoio Basquina Apoio Basquina, apoio Basquina A CIDADE NO BRASIL